Hoje me sinto mais sozinho Menos inteiro Juntando os pedaços E a cada passo percebo Não é fácil Desfaço e refaço Procuro um jeito de Respirar Respirar Deus de consolação Dono do meu fôlego Sopra em nós, renovo De novo, de novo Fonte de esperança Ouve o nosso clamor Sopra em nós, renovo De novo, de novo Na escuridão Escutar Tua voz Dono do meu fôlego De novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo, de novo Ouve o nosso clamor Sopra em nós, renovo Fôlego Fôlego De novo, de novo, de novo Sopra em nós, renovo De novo, de novo, de novo Sopra em nós, renovo Sopra em nós, renovo Sopra em nós, renovo